Quero Tanto Seu Amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com o seu par Assim como a andorinha Sozinho não sou ninguém Mas sou tudo e mais um pouco Roladinho com meu bem Boa, boa andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com o seu par Assim como a andorinha Sozinho não sou ninguém Mas sou tudo e mais um pouco Roladinho com meu bem Não aguento essa saudade Que tá me tirando o sono Tô bebendo Tô bebendo, tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa andorinha Boa, boa sem parar